Arroz, Feijão e Companhia Arroz, Feijão e Companhia Arroz, Feijão e Companhia Arroz, Feijão e Companhia Uma xícara de chá de salsinha picada e duas colheres de sopa de sal refinado. Bom, o Raimundo vai perguntar. O que está faltando? Está faltando o barbante. E o alho e a cebola? Ah, bom, isso tem que ter o alho e cebola, não tem? Vai ao gosto de quem está fazendo uma tamborina. Lá na Argentina eles não colocam o alho e também não colocam a cebola normalmente. Mas você pode acrescentar dentes de alho inteiros e cebola o menos possível, porque a cebola cria muita água. É mesmo? É, então não é bom que você coloque a cebola nesse prato. Então, mas vai estar tudo assim junto? Como é que vai fazer? Vamos fazer, Raimundo. Vamos lá, vamos lá, Nuberto. Vamos, Raimundo, vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é tirar os excessos de gordura que tem. No caso aqui nós deixamos o mínimo possível para que a peça fique inteira, tá? Nós já limpamos essa peça e agora vamos preparar os ingredientes que vão no meio desse matambor, tá? Raimundão, a vagem nós só tiramos as pontas aqui, ó. Facinho, não tem segredo. Vou deixar aqui de lado. Vamos fazer a mesma situação com a cenoura, ó. Cenoura nós vamos cortar no comprimento. E depois você vai tirando ela em comprimento. As fatias. Raimundo, ó. Piquei toda a cenoura, ó. Tá vendo? Certinho. Já vamos deixar aqui de lado. Vamos fazer a mesma coisa com o pimentão verde. É meio pimentão verde, Nuberto? Meio pimentão verde. Outra metade a gente deixa para pôr na saladinha. Vou fazer sopa. Sopa também, né, Raimundo? Vamos pegar e fatiar em comprimento, ó. Bonito, Raimundo? Tá ficando bonito. Nuberto, quem que manda na sua casa, Nuberto? Vão a MC ou a Isabel que manda? Ah, Raimundo, quem manda lá mesmo, acho que nem eu, nem ela, viu? É o Lucas. Acho que é o Lucas, né? Que coisa... É que eu tô sabendo uma história do Júlio, lá da Pitara. O que que o Júlio aprontou agora? Tava conversando, lembra que a dia tava conversando o Smirne? Isso. O Júlio. Ah. E fala mais um aí, Nuberto. Ah, o Chicão tava junto também. O Chicão tava junto também. Ah. Aí começou o Chicão falando assim, ó. Ele falou que tinha chegado em casa e falou, escuta essa, Cris. É pra você aprender, pra depois... Tá. Chegou em casa e falou assim pra mulher dele, o Chicão. A partir de hoje, eu não lavo, não passo e não cozinho. O Chico falou pra mulher dele. Falou. Primeiro dia não viu nada. Segundo dia não viu nada. Terceiro dia também não viu nada. No quarto dia a mulher dele já começou a pegar, lavar, passar, cozinhar. Acabou. Ah, e o Smirne tava perto também. O Smirne viu a conversa, né? Chegou e falou, vou fazer igual em casa. O Smirne chegou na casa dele. A partir de hoje, eu não lavo, não passo e não cozinho. Primeiro dia não viu nada. Segundo dia não viu nada. Terceiro dia também não. Quarto dia. Aí a mulher do Smirne já começou a lavar, passar, cozinhar. Ele mostrou quem mandava, né? O Júlio viu que deu certo com dois. Falou, vou fazer isso em casa também, né? O Júlio lá da Bitar. Chegou pra Serma e falou, Serma, aqui em casa quem manda sou eu. A partir de hoje eu não lavo, não passo e não cozinho. Primeiro dia o Júlio não viu nada. Segundo dia o Júlio não viu nada. Terceiro dia não viu nada. No quarto dia começou a desinchar os olhos dele. Ele começou a ver o fogão. Começou a ver o fogão. Já sei quem manda lá. Eu já aprendi quem manda lá. Quem manda lá. Já vi. Quem manda em casa lá, Número? Lá em casa não sei não viu, Raimundo. Você nunca viu nada, né? Não tô vendo nada, faz tempo. Raimundo, essa linguiça aqui eles vão cortar ela no meio. Vou passar a faca no meio dela. E vão cortar em quatro partes. Ou até mais viu, Raimundo. Quatro, cinco, seis. Umas três, oito, né? Vamos fazer um comprimento aqui pra ela ficar bem bonita no meio do Matambra depois, tá? Certo. Mas aquela linguiça tá tão torta aqui que é melhor a gente cortar assim menorzinho. Mas no meio ali ninguém vê, né, Número? Ah, não. Depois ele vai sumir, né, Raimundo? Aí, ó. Que beleza. Olha. Agora eu corto esse aqui no comprimento, ó. Norberto, como é que chama o meu prato? Matambra. É Matafome. Matafome, é. Quantas horas demora? Oito pra ficar pronto? Olha, nós vamos preparar esse prato aqui e em duas horas nós vamos estar comendo ele. Ah. Duas horas. Raimundo, a última coisa que falta a gente fatiar aqui ou deixar mais ou menos filetado. Já não vamos filetar, nós vamos cortar mesmo. Vamos cortar alguns bifes de lombo de porco. Lombo de porco. Nós vamos cortar uma meia doze de bife. Fininho, né, Número? É bem fino porque ele vai estar cozendo no meio do Matambra depois, tá? Ele vai sumir ali no meio. Vai ter sobremesa hoje? Vai. Vai ter uma salada, vai ter uma sobremesa, comida completa hoje, viu? Certo. Bom, carne tá cortada, tá tudo ali, falta fazer o quê? Cortar a salsinha. Cris, me arruma uma tigelinha, por favor. Norberto, pra montar não é tão difícil, demora um pouco pra ficar pronto só, né? Não, é duas horas de forno, mas fora isso, a preparação é muito gostosa, é bem divertida, tá vendo? Certo. Tem que ir trabalhando peça por peça, coisa por coisa, e depois vai dar um trabalhinho pra gente poder dar um nó no Matambra. Ah, bom. Você sabe dar nó de linguiça? Como que é? Nó de linguiça. Não vou aprender hoje, Norberto. Você vai ver. Hoje nós vamos dar nó de linguiça. Mas não é linguiça? Mas é o nó de linguiça que usa pra fazer o Matambra. Ah, usa pra bastante coisa o nó de linguiça. É, nó de linguiça é o seguinte, é o nó que você dá uma volta e puxa, e ele vai esticando e vai forçando a carne ficar compactada, ou seja, meio dura, né? Meio juntada. Juntada. É, Raimundo, tá feita a caçada, ó, já cortei bem grosso a salsa, umas xícaras de salsa, e agora vamos trabalhar o nosso Matambra, ó. Tudo tá aqui, tá arrumadinho. Agora é só... Tem um lado certo, Norberto? Nós vamos temperar com sal, sal fino mesmo, dos dois lados, tá? Bastante sal, ó. Pode faltar sal, tá? De um lado e de outro. Passamos um lado. Mesma coisa do outro lado, ó. Ô, Norberto, como é que você sabe qual é o lado bom, o lado dos avessos? O lado liso é o que vai ficar pra fora. Ah, lá. O lado que tem essa gordurinha vai ficar pra dentro, tá? Bastante sal. Não pode faltar sal nessa comida aqui, tá? Raimundo, feito isso, dá uma espichadinha na peça. Tá bonito? Tá bonito, irmão. Bonito. E vamos trabalhar, ó. Primeiro nós vamos colocar na ponta aqui. Um pouquinho de verde e amarelo, ó. Fage com cenoura. Colocando bem pras beiradas, pra ficar igualado na hora de você cortar. Matando. Depois você vem, coloca a linguiça. Vai separar, vai colocando na forma que você, na hora de você misturar, ela fique, na hora que você virar, ela fique toda bem, bem... Ah, eu achei que fosse assim, ia fazer um chumacinho de cada coisa e ia pôr, assim, não é? Não, nós vamos colocando no geral, olha. Ah, 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 ah. Agora o pimentão vermelho, colocar aqui um pouquinho do pimentão verde também, colocar assim, colocando aqui. Não tem, não tem uma ordem não, mas vamos colocando tudo aqui dentro, tá? Não tem ordem analfabética, não. Não, não tem, é isso. Bom, a parte de, mais fino, mais comprido já tá colocado. Vou passar um sal também, nesse lombo. Isso, fica bem arrumadinho, hein? Tem que lembrar que o bacão e a linguiça já tem sal também, né? A linguiça e o bacon tem sal. Certo. Mas o, no caso, o lombo e o porco que nós estamos colocando aqui não tem nada. O barbante também não. O barbante também não. O barbante também não tem. Raimundo, olha, ó. Nós colocamos agora, então, tá feito aqui. Falta colocar ervilha. Nós não vamos colocar toda essa ervilha, que senão vai ficar muita coisa, tá? Não consegue nem fechar. Eu não consigo parar a ervilha aí, meu irmão. É, mas não tem problema, vai dar certo. Fica tranquilo que... No fim de tudo dá certo. Dá, nós vamos arrumando aqui, é certo. Vai cimento também ou não? Não, sem cimento. E o bacon, ó. Como é que vai parar? Não, calma, Raimundo. Fica nervoso. Tá parecendo pizza, né, Cris? Pizza. Olha lá. Colocamos no comprimento aqui um pouco de bacon. Meia dúzia de fatiazinha. Tem segredo? Tá pronto. O que falta? Falta enrolar, né? Não, Raimundo. E a sal? Salsa, salsa. Oh, cabecinho. Um cabeçudo. Cabelo de brague. Tá vendo? Uma xícara de salsa distribuindo toda... Tem uma xícara aí, não é? É, uma xícara. Que tamanho que essa xícara? Grande. Grandona. Grandona. Feito isso, Raimundo, agora nós vamos ter que dar o nó a isso aqui. Então vai. Nó de linguiça. Ló de linguiça. Agora eu quero ver quem vai dar o nó na linguiça aqui. Ah, e agora... Você vai me ajudar, Raimundo? Ah, eu vou ajudar vendo, não é, velho? Porque você sabe que tem que dar uma pôe morar. Você vai pedir pra Cris dar uma mão pra mim. Eu vou virar esse negócio, essa carne, com todo cuidado pra escapar o menos possível. Vai escapar. Isso é normal. E vou puxando pro meu lado, ó. Eu vou puxando. Não tem segredo, não. Vai escapar? Vai. Não tem problema nenhum. Cris. Segura... Segura... Segura assim, ó. Ela tá no máximo que você pode aqui. Tá? Ela soltou. Não tem problema nenhum. Não tem Cris, não. Eu vou passar o barbante por baixo. Olha lá. Vou dar um nozinho aqui. Essa salsa no meu dedo tá enroscando, Raimundo. Não deu certo essa salsa no meu dedo. E agora eu vou dando um nó. Eu passo aqui por baixo. Passo por dentro daquela volta aqui. Eu dei, ó lá. E vou dar mais um nozinho, ó. Isso aqui é nó de linguiça. Amarra. E vou puxar ao contrário. Posso soltar aqui, Cris? E do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Puxa lá embaixo. Passa por baixo, Cris. Fazendo um favor. Aí. Eu entro por dentro desse nozinho. E vou amarrando, ó. Não, porque esse capô mesmo foi ervir, né? Não, mas isso nós vamos colocar tudo pra dentro. Não tem problema nenhum. Não vai ficar de fora. E vou puxando, ó lá. Vai fazendo uma trança. Vai. Isso. Conforme vai passando por baixo. Puxa de novo em cima. Passa o novelo aqui da linha. E vai fazendo. Não vai amarrando, né? O Noberno que vai pro forno, ele vai com papel uromino? Não. Papel celofane. Tá feito? Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito, Noberto. Mas não tá pronto, não. Não? Não. Nós vamos passar agora o papel celofane. Vamos lá. Eu só vou dar uma limpada nessa mesa. Vou dar 30 segundos comercial, a gente volta dando uma limpadinha aqui e passando o papel celofane pra gente botar no forno, tá? Bom, combinado. É 30 segundos, estamos de volta. PVM. Tudo em materiais para construção, pisos e azulejos, metais e acessórios, louças e assentos sanitários, portas, janelas e vitrôs. Na BVM, você faz sempre o melhor negócio. Tubos e conexões, caixas d'água, telhas e muito mais. BVM. Duas lojas em Araraquara. Avenida Dom Pedro II, 1022, fone 3301-1666. E Avenida Doutor Afrânio Peixoto, 115, fone 3324-4340. BVM. Ô, Raimundo. Ô, Raimundo. Tá dado nó, hein? É, deu nó mesmo. Nós demos um nó na carne, colocamos tudo ali dentro, arrumamos, arrumamos, colocamos aqui nessa vasilhinha. Pra quem dá nó em pingo d'água, o que que é dar nó nisso, né? Ah, essa coisa não. Ô, Raimundo, você que é muito amigo do Adriano de Moraes? Conheço. Diz que ele tá assim com autoestima meio baixa, o que que tá acontecendo aí? Ah, é, mas é problema que... O que que aconteceu? É, pode falar mesmo? É, pode falar mesmo? É, foi no Prisicrata que chama, né? Prisicrata. Isso, foi no Prisicrata. Aí, pô, o doutor deu pra ele um livro pra ele ler, né? Porque ele tava cá de cima, abaixo. Aí, chegou em casa, que hoje a gente tá falando das mulheres, né? Isso, é. Chegou em casa, já chegou em casa, já brigando com a mulher. O cara tava com oito, né? Já chegou em casa, daquele jeito. Irvoso. Ih, chutando tudo, né, Nauberto? Chutou. Né, Nauberto? Chuta tudo. Ih, briga com os outros. Manda desligar o celular. Fica aquela coisa. Chegou em casa e falou... Ficou o gato, cachorro. A partir de hoje, amigo, o que eu falo é lei. Sei, sei. Vão MC vai fazer pra mim um jantar... Eu vou imaginar, padriano, pão, vai. Então. Vão MC vai fazer hoje pra mim um jantar dos deuses. Tá. Já chegou assim, né? Hum. Vão MC vai fazer pra mim uma sobremesa dos deuses também. Vai ter que cuidar de mim. Vão MC vai ter que fazer tudo pra mim. O que eu falo aqui é lei a partir de agora. Sei, sei. E na hora que eu acabar de jantar, a Vão MC vai preparar um banho pra mim. Um banho dos deuses também, né? Aí pegou no final, pegou e falou assim... E depois que eu acabar de tomar banho, sabe quem vai vestir e pentear eu? Aí ela respondeu. O cara da funerária. Nós somos dois sem depoimento. Esse é o Azeano de Moraes. Coitado, Azeano de Moraes. Ai, mundão. Tem outras pra eu falar depois aqui na... Tem coisa aí? Tem coisa aqui. Tem bilhete? Ah, tem. Eu peguei no fundo da memória. Aí, mundão, isso aqui chama papel celofane, ó. Olha, é de fazer papagaio. Olha o tamanho do papel celofane, é imenso, né? E faz papagaio que você também não vê? Faz, se quiser faz. O papel celofane é um papel bem resistente, inclusive a fogo. Nós vamos, pra poder fazer esse prato, usar quatro folhas dobradas, no caso, aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? Raimundo, nós já demos o nó na carne, já enrolamos. Nós vamos colocar ela aqui em cima do papel celofane. Tá vendo? Beleza? E vamos enrolar no papel celofane por oito voltas. Tem que dar oito voltas, ó. Uma. E eu vou enrolando, ó. Você vai contar as peradas depois, ó. Tá? Duas. Tá? Três. Curou? Aí vai dar um nozinho aqui. Vira pra baixo assim. E vamos pegar mais uma. Mais outro papel celofane. Mais outro papel celofane. Vai, mas você falou que isso daí é resistente a fogo, né, Naubert? Cura lá, Cris. Isso aqui é resistente a fogo, é. É, porque pra chuva não tem nenhum ainda, né? Não, ainda não vi. Então, no meio de janeiro, gente, o que... Choveu, hein? Choveu, danou tudo. De novo, a mesma coisa. Vamos dar mais uma enrolada, até que ela tenha oito voltas em volta da carne, bem enrolada, tá? Viu, Raimundo? E o calor chega lá, Naubert? Chega. Nós damos um jeito. Feito isso, de novo, viramos lá embaixo. E a Cris vai me dar a mão aqui, segurando isso aqui. E lá vem o barbante de novo. E vai o barbante de novo. O barbantinho. É resistente. É, resistente ao fogo, né? Nós vamos colocar aqui, vamos dar um nó na ponta aqui. Esse aqui vai ficar mais bonitinho do que aquele outro que nós fizemos lá, né? Põe o dedinho lá, Cris, que eu vou dar um nó aí. Fica parecendo uma bala, né, Naubert? Fica bonito, hein? Parece um presente, Raimundo. Dá até dó de ação, né, Naubert? Raimundo, e agora então eu vou puxando por baixo, olha lá. Faço o nó da linguiça, puxo por baixo. Passa. Deixa essa pontinha pra fora pra não ficar aparecendo aí. Você já encheu muita linguiça, Naubert? Ah, nossa, nem fala, Raimundo. Enchei linguiça comigo, né? Você não sabe fazer linguiça, Raimundo? Eu não. Lá em Itápolis, não tem? A gente só matava o porco, só que não podia ficar perto do porco chorando, senão ele não morria. Ah, mas não é verdade, né, Raimundo? Não é, Naubert? Ah, morre do mesmo jeito, né? Cris, ó, amarrado está. Vamos tirar umas pontas aqui pra não ficar muito feio. Nós vamos colocar isso numa forma, pode ser um refratário, pode ser uma forma de alumínio, não tem problema nenhum. E vai ficar por duas horas a duas horas e meia no forno. Fogo 170 graus, até no máximo 200 graus. Muito forte, ele queima, não fica gostoso. Ele tem que ser feito no fogo de 170 a 200 graus. Nós vamos dar 30 segundos, nós vamos voltar fazendo uma salada. Vamos fazer a salada do Denis de Moraes, com uma salada muito gostosa. Tá certo? 30 segundos, a gente volta com a salada. Comapa é o melhor local em Araraquara para você comprar rações para cães, gatos, aves, peixes e também rações para animais de grande porte. A Comapa tem produtos veterinários em geral, completa linha de adobos e defensivos agrícolas, venenos para formigas e cupins. Comapa, produtos e ferramentas para jardinagem e tratamento de piscinas. Comapa, avenida 15 de novembro 65, fone 3322-1544. Comapa. Raimundão. Nobertão. Nós vamos fazer salada agora. Salada? É. Salada mistas? É uma salada de repolho com tomate e queijo parmesão. Uma salada muito gostosa que quem me ensinou foi o Denis de Moraes. Ô, Denis Moraes, é... Ah, ele está lá na... na... na RedeTV. Na RedeTV ou na Rede Mulher? Não, na Rede Mulher. Na Rede Mulher, ele está lá na Rede Mulher. Na Rede Mulher, é verdade. Fazendo um programa de modas. De modas, é. Na semana está na capa da revista, você viu? Não vi. É mesmo, rapaz, merece. Aquilo, rapaz, é bom. Ontem ele me fez uma saladinha da hora. Que bom. E aproveitei e fui trazer a receita para vocês. Então vamos lá. Cris, vou pedir para você fazer essa salada. É uma salada que envolve o tomate em cereja, tomate, pode ser o caqui ou o tomate de mesa, como que queira. Bastante queijo parmesão, não muito duro. E nem ralado, né? Ralado, bem grosso. E uns raminhos de salsa. Nós vamos fazer com tempero, sal, pouquinho sal, só um tiquinho. Um fiozinho de azeite extra virgem. E o vinagre balsâmico. Que aliás, aqui o Luiz tem um vinagre balsâmico muito gostoso. E é isso que nós vamos usar para o tempero nosso, tá? Vamos lá, Cris? Primeira fase da nossa salada é fazer que esse repolho seja, então, picado bem fininho. Tá certo? Raimundão. Ô, Nobertão. Agora a gente pode falar. É que... Arrumamos serviço para a Cristiane. Ela pode... Ela vai picando aí. Noberto. Ah. Você já ouviu falar das verdades mais mentirosas que existem no mundo? As verdades mais mentirosas. Isso. Como é que é isso, Raimundão? Eu peguei no fundo do meu pensamento. Ah, mas tinha lá no seu fundo. Aqui, ó. O pensamento meu aqui. Ah. E tá assim, ó. As verdadeiras mentiras. Ah. É quando uma pessoa chega e fala assim para o VAMC, ó. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Não, isso é... Realmente é complicado, hein, Raimundão? É a primeira, ó. Outra. Não nos procure, não é procuro ser. Fica esperando em casa. Vai. Vai aparecer lá em casa. Vai, sim, ó. Pode deixar que eu ligo, viu? Tá, deixa que eu ligo. Deixa que eu ligo. Tá bom. Puxa, como o VAMC emagreceu, é outra mentira também. Não, mano, vem espalhado também, né, Raimundão? É outra. Essa aqui é pior, hein? Ah. Fica sossegado que no fundo dá tudo certo. É. Isso é uma... Tem mais, Roberto. Quer outra? Depois eu falo o resto. Não, fala mais uma, vai. Vou falar mais uma aqui. Vou pegar uma boa aqui, ó. Hum. Ah, essa aqui, ó. Ó, apaga a minha parte que depois eu acerto. Rapaz. Essa é a pior de tudo. Sou uma verdadeira mentira. Cris. Cortadinho, bem fininho. Cortadinho. Maravilha. Então, agora vamos preparar o tomate para colocar nessa salada. Vamos lá. Pega um tomate inteiro desse aí. Nós vamos cortar ele em rodela. É. Bem larga, Cris. Tira a ponta. Abandona. E vamos cortá-la bem larga. Ó, que sobrana faz sopa, né, Nuberto? Tá, senhor. Ai, Raimundão, fica gelado. E vai três tomates? Vamos fazer dois tomates, que dois tomates vai dar para a gente hoje. Nós estamos com pouca gente hoje, né? Só tem quinze. Ô, Nuberto, a receita da trame e também da salada, para quantas pessoas vai essa receita de hoje? E essa saladinha, você pode fazer tanto ela individualmente, Raimundo, uma pessoa, duas pessoas, como você queira, ou como você pode fazer para bastante gente. No caso, nós estamos usando aqui, é, para uma mesa, para as pessoas se servirem à vontade. É, aí você vai fazer no tamanho que for necessário. Não tem que esquentar a cabeça, tá? Certo. Cris, tá tudo cortadinho aí? Tudo cortadinho. Tudo bonitinho. Prontinho. Vamos montar a nossa bandeja? Vamos. No fundo da bandeja, você vai colocar esse repolho distribuído em uma camada homogênea, tá? Uhum. Lembrando que a gente está aqui no leitão, companhia, Nuberto. Leitão e companhia. Aí, mundão. Ô, Nuberto. Amanhã, eu já até falei para a Salete, chegar a meio-dia eu vou estar aqui e comer um carneiro na panela, com um molinho de hortelã que tem aqui, que é uma parada nacional. Molho de hortelã, Nuberto. É, com aquela carne cozida na panela, carneiro na panela, é uma delícia. E ela tem um molinho verdinho aí, com hortelã, que você coloca por cima. Fica uma coisa do outro mundo. O pessoal acha que só tem leitor, né, Nuberto? O pessoal acha que só tem leitor. Tem bastante coisa que tem leitor e companhia. Tem frango, tem peixe, tem mais coisa. Tá, só passando aqui para ver mesmo, né? Só passando para ver. Aqui na Rua 3, né, Nuberto? Na Rua 3, perto do Parque Infantil. Isso, aí, ó. Depois já está lá. Vamos lá. Coloca na beirada, para ele dar uma enfeitada, tomatinho e cereja. Certo. Vamos lá. Ô, Nuberto, por que chama tomate e cereja ou não chama tomate? Não parece uma cereja ao invés de tomate? Ah, é? Não parece, Nuberto? Parece, não parece? É, para mim parece seriguela. É, também. Por que não chama tomate seriguela? Seriguela é laranjada, Raimundo. É laranjada, Nuberto? É, seriguela é laranja. Aquela estava podre, então, porque seriguela é quase vermelho. Não, não é vermelho, Raimundo. Não. O que é isso? Seriguela é mais para laranja, hein? Ah, é, Nuberto? Esse aqui é um tomate vermelho, bem parecido com uma cereja. Olha que ficou bonito, não ficou? Lindo. Parece que foi contado, hein, Nuberto? Agora, nós vamos colocar nos cantinhos um pouquinho de tomate, só para dar uma enfeitada, do jeito que você achar melhor. Monta do seu gosto. Ô, Nuberto, se a bandeja é redonda, como é que você faz para pôr tomate no canto? Que tem gente que fala. Pois é, nas beiradas é melhor, né, Raimundo? Ah, bom, porque você falou. Não canto não, né? Pois no canto é duro achar o canto da bandeja. Não vai ser fácil achar o canto numa bandeja redonda, né? Foi o Denis que ensinou, né? É, o Denis que montou para mim. É, a perda dele, de tão bonito que é esse ali. É, tá bonito, não tá? Bom, o Denis é o Denis, né? Bom, feito isso, o que está faltando? O queijo, Raimundo. O queijo. Aí o queijo. Olha, o queijo, nós vamos pegar o queijo parmesão, que está ali. É um parmesão de boa qualidade. Ralo, no ralo grosso. E vamos ralar em cima, Raimundo, ó. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que delícia. Ô, Norberto, se eu tiver duro, eu posso usar mussarela? Olha, Raimundo, pode, mas o gosto pede queijo parmesão. É? E o parmesão de parma, né? Né, Raimundo? Isso, que bate parma. Esse aqui é italiano de bom. E você pode jogar em cima dos queijos, dos queijos, do tomate aqui, ó. Não precisa nem de vinagre depois, não, Norberto? Não, nós vamos usar uns vinagre balsâmico. Ah, tá. Olha, veja que ele vai ficar escondendo o repolho embaixo. É bastante queijo mesmo. Por que você quer esconder o repolho? Você tem vergonha dele, Norberto? Não tem vergonha. Aqui vai ficar bem mais gostoso dessa forma, ó. Ah, certo. Bem ralado. Bastante em cima. E para temperar, nós podemos colocar uma pitadinha de sal, principalmente. Principalmente, principalmente em cima dos tomates. Que os tomates pedem mais sal do que nós temos aqui no momento. Como o queijo parmesão tem bastante sal também, para o repolho vai levar bastante aí, tá? Nós vamos colocar um fiozinho de azeite extra virgem, no caso, azeite extra virgem português, em cima de todos esses tomates, principalmente, para dar uma engorduradinha neles, ó. Um brilho, né? Um brilhinho bonitinho, tá? E pode colocar também no restante, tá? Mas como o gosto de azeite está que nem o coaio também, hein? Pô, Raimundo, o azeite não faz mal para ninguém. O azeite não tem colesterol. Não? Não, e aqui nós vamos usar o acetato balsâmico, que é vinagre também, só que de uma outra forma, né? Agora que é o nome disso aí, Nauberto? É acetato balsâmico. Não está embalsamando ninguém, não. E nós vamos dar uma coloridinha aqui no nosso tomate. Não é shoyu, Nauberto? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra, hein? Uma só cor, que é? E uma passadinha rápida aqui por cima também. E está temperada a nossa salada. Cris, dá o toquinho que você precisa dar para incrementar essa nossa salada e terminar. A salsinha. Opa! Um enfeitezinho na salsinha. Só falta vela, né, Nauberto? Para cantar parabéns. Não parece bolo? Para cantar parabéns. Ficou diferente, ficou bonito, não ficou? Agora você não tem ideia a delícia que é essa salada que o Denis de Moraes passou para a gente. Está bom e vai no forno? Uai, ótimo. Mais tarde você volta aí, que nós estamos no forno. Essa vai no forno? Quanto que tá bom? Vai! Salada no forno. Ai, ai, ai. Pode derreper o queijo. Bem fresquinha, né? Está bonitinha. Fresquinha para um verão, como nós estamos esse ano, bastante carregado de calor. Isso. Não tem salada melhor que essa, tá? Vamos experimentar agora. Primeira vez que eu vou começar. Bom, nós vamos para o comercial e em seguida nós vamos pegar e ver a Cris fazendo aqui o que mesmo? Mini sonhos de bisnaguinha. Bisnaguinha. Bisnaguinha é um pãozinho? Aquele mini pãozinho que a gente compra no supermercado, sai um sonho delicioso. Vamos ver se não vira pesadelo. Então, vamos fazer sobremesas. Até já. A gente volta já. Rodo Serp. Serviços, peças e implementos rodoviários. Peças originais. Parceria de sucesso. Just, Good Year, Suspenses, Haldex, Frasli. Rodo Serp. Ampla linha de peças de reposição para terceiro eixo. Rebox, semi-rebox, bitrens e rodotrens. Rodo Serp distribui peças originais de marcas de qualidade comprovada para oferecer os melhores preços do mercado e zelar pela satisfação total de seus clientes. Rodo Serp. Avenida Marginal Engenheiro Camilo de Luce, 3717, Jardim Regina Araraquara. Zero Operadora 16, 332297813, 33221796. Rodo Serp. É isso aí. Raimundão, agora nós vamos fazer mini sonho de bisnaguinha. Como é que é esse mini sonho? Sabe aquele sonho que toda criança gosta de lanche da tarde? Sim. Então, que a gente compra na padaria? Sim. Agora não precisa comprar na padaria. A gente faz em casa, super simples e fácil, com bisnaguinha pronta. Quando eu era criancinha, bem criancinha, já com 19 anos de idade, tinha um sonheiro. O Júlio lembra disso. E o sonheiro passava com uma sacolona, uma cesta, cheia de sonho, e vendia para a gente. Ele queria passar aquele negócio assim, pendurado, cheio de sonho, aquilo da pesadela. Meu Deus. Você não tem ideia do que era a coisa. Bom, mas vamos ver o seu sonho. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos nessa. Como é que a gente começa? Tá, vou falar o que é os ingredientes. Além dos mini sonhos que nós estamos vendo aqui. Isso. O pacote bisnaguinha, né? O açúcar para polvilhar, um litro de leite, uma xícara de farinha de trigo, uma e meia xícara de açúcar, quatro ovos e uma colher de café de baunilha. Uma colherzinha pequena, Raimundão. Por favor. Umas oito, doze gotas. Ah, umas quinze, vinte, né? Você vai ver o que ela bateu daqui a pouco. Presta atenção aí. Bate tudo no liquidificador e leva no fogo até engrossar. Aí vai fazer até o recheio. Esse é o recheio. É aquele creio amarelinho, bonitinho. Isso, exatamente. Então vamos lá. Vamos nessa? Vamos fazer, vamos fazer. Como é que chama? Sonho de bisnaguinha? Sonho. De bisnaguinha? É, mini sonho de bisnaguinha, Raimundão. Ah, eu nem sabia que bisnaga sonhava. Você vai virar, ela vai virar um sonho. Diz ela agora, quero ver se é verdade. Não estou esperando para ver. E o creme? O creme fica cremoso ou o creme fica descremoso? Nossa, super cremoso. Farinha, uma xícara de farinha. Açúcar. O açúcar, uma xícara e meia de açúcar. Super prático, né? Quatro ovos. Com clara e gemas. Inteirinho, tudo junto. Tudo junto. Não vai caber nesse liquidificador. Nossa, vamos tentar, hein? Se não der, a gente tira um pouquinho. E agora, presta atenção, Raimundão. Ai, meu Deus do céu. Nós vamos dar uma misturizada, senão ela vai colocar três gotas de beijo. Deixa devagar. Quantas gotas você falou? Uma colher de café, hein? Já estou bem. Ah, vai de coerada, né? Ah, já estou bem. Estou ficando esperta. Uma colher de baunilha. Aí, para tirar o... É quantas gotas mais ou menos para cada ovo, Cris? Umas duas gotinhas para cada ovo. Duas gotinhas por ovo. Olha lá, se eu achei que ia pegar e não peguei. É, deu certo, hein? Agora, então. Pronto, bateu. Pronto, já está batido. E nós vamos levar uma espuma, né? Uma espuma, um caldo. E agora, uma panela no fogo. Exatamente. Vai para o fogo até engrossar. Interessante. Já vi fazer diferente o sonho, hein? Olha lá. Cada um faz um jeito, né? Exatamente. Vamos ver o sonho da Cris, como é que fica, hein? Quanto tempo, mais ou menos, de fogo, Cris? Uns dez minutos. Uns dez minutos? Em média, isso. Vai para o maisena para engrossar, irmão? Ah, que já tem a farinha. Já tem a coisa, irmão. Já tem farinha. Já tem o ovo, já tem as coisas. Você está vendo, eu não tenho cabeça para pensar. Porra, irmão. Cris, está quase no ponto? Quase no ponto. O que seria o ponto, vai? Vai, ele vai abrir a fervura. Você está vendo que ele já está bem firminho, ó. Mas ele vai, está abrindo a fervura. Ah, ele começa a abrir os vulcões, né? Isso, exatamente. Abrir o vulcão. Igual uma polenta. Igual uma polenta. Começou a borbulhar. É isso mesmo. Então, essa é a hora de parar, né? Para não ficar o sabor da farinha, a gente deixa só um pouquinho. Deixa dar uma fervurinha. Chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto. Desliga o fogo. Desligou. Vamos lá, Cris, vamos tirar o recheio da panela. Bonito o recheio, olha. Cheiroso, né? Cheiroso, gostoso. Está ótimo. Como você falou que está gostoso, você nem experimentou. É você que não viu, Raimundo. Ah, bom. Você que não viu, Raimundo. Você que não viu. Olha que bonito o creme, hein? Ficou bonito mesmo, hein? Isso, agora a gente deixa na geladeira. Sim, vai ficar então fresquinho na hora de você colocar no... Bem, vai estar mais firminho, né? Para poder rechear. Não quente como nós estamos agora. Não. Vamos para a geladeira. Agora, para colocar na geladeira, você pega qualquer saquinho que você tem em casa... Plástico. Plástico. Pode ser filme, aquele papel filme, ou qualquer saquinho. E coloca em cima. Mas é em cima mesmo, é colado. Para não entrar? Para não entrar, e para você aproveitar todo o recheio. Porque a hora que você tira, quando você coloca assim, não fica casca na geladeira. Ah, tá, porque ele cria uma casquinha. Que cria aquela casca grossa. Entendi. Você fazendo isso... Aí você está protegendo a... Protegendo e aproveita todo, nada. Que beleza, viu? Só, Raimundo. Está vendo só? Vivendo e aprendendo, né? É isso aí. E nós já toca na geladeira mesmo. Enquanto isso, vai para a geladeira, nós vamos para o comercial. E nós vamos preparar, então, o mini pão já. Já. Para a gente receber o recheio. Poder rechear, exatamente. É, 30 segundos, a gente volta recheando os sonhos, os mini sonhos de... Como é que chama mesmo? Mini sonhos de bisnaguinha. Bisnaguinha, bisnaguinha. Eu, irmão. Bisnaguinha, você está vendo? Eu sou bisnagão. Você quer a casa própria, comprar ou construir. Pagar pouco por mês e do aluguel sair. Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra habitar, habitar imóveis. Adquira a sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é Fácil Fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar, habitar imóveis. E aí, Cris, como é que está o óleo? Está quente? Já está bem quente, é assim mesmo que frita. Podemos fritar uma bisnaguinha? Vamos nessa, já vou mostrando. Está quente, você coloca a bisnaguinha. E só gira ela, ela é muito rápida, só vira uma cambalhotinha nela. E ela vai dar uma tostada, então. Dá aquela tostadinha gostosa. Tirou. Tá, e aí? E assim por diante. Vamos pôr pra escorrer. No papel. No papel toalha. No papel toalha. Isso, papel de fritura, né? É mais ou menos igual ao ponto daquela rabanada que o pessoal fala. É isso mesmo. É mais ou menos isso? Por volta disso mesmo. Interessante. Você vai dar uma tostadinha. Muda só de cor rápido. Ela muda rapidinho de cor. Vamos colocar aqui perto uma sem fritar e uma frita. Olha aí. Olha que rapidinho. Como ela muda rápido de cor. Ela chega até a virar. Dentro da panela. Bem incrível, né? Carne de hambúrguer, eu achei que foi só carne de hambúrguer que punha fritava e ela diminuía. O pão também diminui. Não é frito nada. O Raimundo já pensou em botar um dedo lá dentro? Diminui nada. É capaz de aumentar o dedo ainda. Cristiane. Fritou a bisnaguinha. Fritou. Já tá moreninha. É? Tá no ponto. Uma faca pra você. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Vai passar a faca nela? Isso, eu vou partir a bisnaguinha sem separar, tá? Sem separar. Só uma abridinha, né? Isso. Isso. E vamos lá. Mostra aí, como é que você recheia isso? Vou passar ela no açúcar refinado. Por fora? Por fora. Tá. Tá, uma passadinha. Depois vai fritar de novo? Não. Não. Aí vira pesadelo, Raimundo. Aí não vira. Olha, pra mostrar como não ficou nenhuma pelinha. Olha, ela sai lisinha. Ficou lisinho. Isso. Não perde nada do creme. E não forma caixa. E o tanto que tá gelado, tá até saindo fumaça de gelado. Olha aí. Ó. Né? Tá mesmo. Tá um tempão já gelado. Olha que bonito, Raimundo. A nossa bisnaguinha. Tá vendo o som? Raimundo. Rapaz, deu água na boca, hein? Deu água na boca, Raimundo. Tá vendo, meu velho? Olha que bonito. Olha que sobremesa. Que coisa linda. Da noite da tarde, pra criançada. E pra uma festinha de criança, não tem melhor, hein? Perfeito. E sai baratinho, né? É, barato. Bem barato mesmo. Bem barato mesmo. Vou colocar assim, pra vocês verem. E olha, mesmo de sobremesa, naquela... Naquele... Jantar que você tá fazendo, o mesmo almoço, né? Com certeza. A molecada vai em casa com a mais barata do que arroz e feijão. E olha, e vão dar. E agrada, hein? Tá vendo, o som? É isso aí. Nada pra você ir aprendendo. Uma novidade, né? Tá vendo? Viu? Roberto, enquanto ela vai fazendo aí... Tem empregado que reclama do serviço, aquela coisa arada, né? Nossa, como reclama, né? Tem gente que reclama mesmo. Tem. Você sabe que chegou um rapaz pro patrão dele, foi lá e já chegou bravo lá, bateu na porta, né? Já foi chorando, reclamando e... Aí o patrão foi meio nervoso, meio chorando, meio reclamando, Roberto. Nessa hora dá tudo, né? Na pessoa. Chegou drento, adentrou drento do interior da sala do chefe. Sei. Chegou lá e falou, ô chefe, eu vim aqui pra pedir armento. Que coisa, né, Roberto? Essa é fácil, chegar e pedir armento. Entrou e já foi pedindo armento. Ah, já foi pedindo armento, né? Entrou e já foi pedindo armento. Aí o patrão olhou pra ele e falou, agora me dá um motivo, por que que eu tenho que dar armento pra OMC? Certo. Aí o empregado falou, é lógico que tem que dar armento pra mim, eu trabalho aqui por dois. Né? Aí o patrão olhou pra ele e falou, me fala quem que é o outro que eu vou mandar embora. Você trabalha por dois, Naber? Nem tô trabalhando. Eu nem quero saber de perder emprego, Raimundo. Trabalha um pouquinho intimamente. Quem que é o outro? Quem é o outro, hein, Amor? Nem me mandar embora, né? Cristiane. Oi. Tá bonito, hein? A sobremesa tá feita, hein? Tá feita. Tá lindo, tá bonito. Nós vamos agora... Comer. Fazer um comercialzinho. A gente vai voltar com a mesa colocada e em seguida começa a deliciosa sobremesa que ela fez pra nós. Teve a salada, pra quem ligou a televisão da gente agora... É, nós tínhamos o Matambre. Isso, a salada primeiro. A salada. Primeiro foi isso. Isso, Matambre. E agora, um mini sonho. Ô, bisnaguinha. 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 Tá aberto? Não esquecendo que hoje nós estamos no Leitor e Companhia. Ô, maravilha. Belo restaurante. Muito bom. Amanhã eu vou estar aqui, você pode vir aqui comigo comigo. Quer comer comigo amanhã, Raimundo? Vamos comer com o seu amanhã. Eu vou comer carneiro, e você? Eu vou comer carneiro. Também? Não vai dar na nossa próxima? Não tem problema nenhum, Raimundo. Raimundo, aqui... O dia que começar a servir tatu aqui, né? Não, Raimundo. Você sabe que esse negócio não é assim. Ah, é? Nós vamos comer carneiro na panela. Ah, na panela. É, não é ensopado. Ah, tá. É. Tá certo. Tá certo? Tá certo, né? Então tá combinado. Bom, é só o rolo comercial, nós voltamos servindo. E tá certinho, né? Tá certo, Nuberto. Até esse. Um dia eu tava em casa vendo a televisão Quando entrou voando, um vai, tá paração. O que fazer? Desde que aprovado serviço faz tudo pra você. Limpa a caixa d'água, o terreno e o morão. Todo o serviço pra qualquer situação. Pode confiar que a gente sempre tem a solução. Desde que aprovado serviço faz tudo pra você. Rodo Serp. Serviços, peças e implementos rodoviários. Peças originais, parceria de sucesso. Just, Good Year, Suspenses, Haldex, Frasli. Rodo Serp. Ampla linha de peças de reposição para terceiro eixo. Rebox, semi-rebox, bitrens e rodotrens. Rodo Serp distribui peças originais de marcas de qualidade comprovada para oferecer os melhores preços do mercado e zelar pela satisfação total de seus clientes. Rodo Serp. Avenida Marginal Engenheiro Camilo de Luce, 3717. Jardim Regina Araraquara. Zero Operadora 16, 332297813, 33221796. Rodo Serp. Todos querem a paz. E os Rotary Clubes a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz e a compreensão no mundo inteiro. Rotary. Humanidade em ação. Quem foi o raro bicho que te ha dicho, chepe, vete que passou o tempo do firulete por mais que ronden os merengues e as congas sempre é bom tempo para a milonga. Vos, deixa nomás que algum chabón chamulle ao cohete e sacudile tu firulete. Este arabesco que en el alma a milonga nos bordou é o compás crioso e se acabou. Mas escuta, fíjate bem, presta-lhe muita atenção. E agora batiste este compasco... Ai, mundão. Ô, Nobertão. Eu fiz aqui três matambres hoje. Três matrame. Era um para o Arnaldinho, Esmir de Filho. Um para o pai. E um para nós. Então eles não vieram. Não vieram, convidou, não vieram. Não. Você leva para eles? Dessa vez eu levo. Leva. Um inteiro. Um inteiro, é. Esse aqui eu vou deixar aqui. Você leva para o Arnaldo? Levo para o Arnaldo. Ah, então tá bom. Lógico que eu levo. Arnaldo, tá vendo esse aqui que era para você? Nós vamos comer, Arnaldo. Você não veio. Tá vendo só? Você não veio, Arnaldo. Tá vendo assim que fala com ele? É verdade. Cervoso, irritado assim. É? Marcou e não veio. Marcou de novo. Marcou, nós vamos comer. Não vamos, Arnaldo? Vamos comer. Arnaldo, dá uma olhadinha. Pensa na segunda-feira. O que você deixou para lá? Olha, vamos tirar esse barbando daqui, né, Cris? Vamos separar isso aqui. E o Arnaldo vai ficar com vontade de novo. Pode ficar aberto ou pode ficar fechado. Pode. Eu só queria que você visse aqui dentro, Arnaldo. Olha aí. Olha como ficou temperado, bonitinho. Ficou? Ih, o cheiro jantar. Uma delícia, né? Olha. Eu posso cortar ele enrolado ou deixar no comprimento. Aí você faz a gosto, que é uma delícia. Eu vou fazer uma diferente daquela aqui. Eu vou passar a faca aqui, só para você ver o colorido, Raimundo. Olha aí. Que beleza que ficou, Nobre. Uma saladinha. Uma saladinha do Dêndio de Moraes. Que é uma saladinha básica, feita com repolho. Tomatinho cereja, tomates nas beiradas. Coberto de queijo parmesão. Com bastante azeite. Com bastante azeite, acetato. Arrozinha aqui, que nós temos aqui do arroz. Do arroz, não. Do leitor e companhia, que é uma delícia, né? E o molho também. O molhinho de pimenta. E aqui o matambri. Matambri, para quem não sabe, é uma parte da costela. Que nós aprendemos a fazer lá no pessoal da Argentina. Tá certo? E aqui eu vou pegar um pedacinho para você, Raimundo. Que era o pedacinho do Arnaldo. Isso. Eu vou deixando aqui para você. O pedaço do Arnaldo Filho. Do Arnaldo Filho. Tá vendo? Agora o meu. O nosso, ó. Pronto aí, ó. Essa parte aí que eu fiquei responsável. Raimundo, você quer experimentar, não? Eu quero, Nobre. Mas então, vamos pegar o pedaço do Arnaldo. Tá certo. Vamos pegar o prato de todo mundo e vamos comer. Vamos comer. Vamos servir. Vamos servir. E esse louco firulete de algum que cometeu. Quem foi o raro bicho que te disse, Chefebete, Que passou o tempo do pirulete. Por mais que rondem os merengues e as congas, sempre é bom tempo. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar por uma cachaça no forró de Amazon. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar por uma cachaça no forró de Amazon. Arroz, feijão e companhia está hoje aqui na praia de Cacimbinhas, bem ao próximo, assim, dizendo, da praia de Pipa. Pipa é no Rio Grande do Norte, próximo, Natal. Nós estamos no restaurante Marupiara. O Vitor é o proprietário português e ele vai nos ensinar como é que se faz um prato nordestino feito com os frutos do mar, tá? Então, em um segundo, nós estamos voltando aqui, lá na cozinha, fazendo esse prato. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vitor, o que você vai fazer para a gente experimentar aqui hoje? Ó, nós vamos fazer um prato que nasceu há um ano, mais ou menos, esta parte, que é o misto ao chefe. Os turistas que nos procuram, e porque nós temos muita facilidade em frutos do mar, procuram muitos frutos do mar. Então, uns escolhem a lagosta, outros escolhem o peixe, mas na realidade a gente reparou que eles querem provar de tudo um pouco. Então, nós criamos um prato de grilhados, bem light, para comer à beira-mar, que é constituído por lagosta grilhada, camarão grilhado, peixe grilhado, o nosso peixe é a meca, ou espadarte, leva abacaxi grilhado, e uma mangazinha. Ela é servida com arroz e uma saladazinha à volta. Então, é tudo bem light, e o turista pode provar um pouco dos produtos da nossa região. Por quê? Porque o camarão é produzido aqui em Tibau do Sul, a lagosta é pescada aqui em Tibau do Sul, e o espadarte é um peixe aqui dos nossos mares. Então, a pessoa está comendo aquilo que realmente é da região. Vamos aqui, o Gasparzinho, que é o nosso gâmara hoje, vai mostrar para a gente como é que ela começa a preparação. Ela tem já preparado uma travessa, e nessa travessa ela já tem um pouquinho ali de uma guarnição que ela fez com alface. E aqui ela está grelhando o abacaxi, está grelhando também ali na ponta os filés de lagosta, e o peixe. O peixe que você falou com o quê? É o meca ou o espadarte, é aquilo que tem, parece um pouco o peixe de espada. É um peixe de carne branca? É um peixe de carne branca, e há quem chama também a picanha do mar, porque ela tem um sabor bem agradável. E aqui nós também temos já pronto, já está aqui pronto os camarões. Olha, os camarões bonitos, eles estão fritos, vamos dizer assim, né? No azeite, e pronto para serem colocados no prato. Então vamos montar o prato. O abacaxi já está ali grelhado, ela está colocando o abacaxi sobre o alface, dando uma enfeitadinha. Ela grelhou ali então o peixe. O abacaxi vai dar um sabor adocicado ao prato, certo? Vai tirar um pouquinho do salgado da lagosta, do camarão e do peixe. Então, ela corta, digamos, a parte mais salgada da lagosta e do camarão e do peixe. É uma combinação boa com os frutos do mar. E para complementar, ela vai colocar uma porção generosa de camarão, que é o camarão produzido aqui no Nordeste. Para quem não sabe, aqui no Nordeste se produz muitas e muitas toneladas anuais de camarão, de boa qualidade. São fazendas de camarão, eles têm criações e mais criações de camarão. É um prato muito bonito e vamos experimentar aí, porque está gostoso, né? São mangas que ela está colocando aí, para dar aquele charme, vamos dizer assim, e o gosto tropical no prato. Ah, beleza! Não esqueci de mostrar. Vamos lá na mesa então, que nós vamos experimentar isso aí. É arroz e feijão aqui no Nordeste. Quando eu era menino todo mundo me pegava, As mocinhas bonitas dava beijo, segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha frota, nem sequer me censurava Me dava chupetinha, foi chupar, eu não chupava Eu era tão gostinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mais bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha Mais bonita daquela que me beijava Eu queria estar no colo daquela que me beijava Eu queria estar no colo daquela que me beijava Eu queria estar no colo daquela que me beijava Eu queria estar no colo daquela que me beijava O tempo foi passando, fui crescendo, fui crescendo Que menino, criança, homem feito já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Na falta da chupeta, na banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça... Bom gente, o prato tá pronto, vocês já viram que maravilha Que é um prato fácil de ser feito, não tem grande segredo O segredo tá no tempero, não é isso, Vitor? O segredo tá no tempero e uma coisa que eu aprendi na cozinha portuguesa O segredo está na qualidade do produto que você vai servir Se reparar a culinária básica da cozinha portuguesa é a frescura dos alimentos Então você tem que começar a procurar o peixe bom na sua origem O camarão vem direto dos viveiros daqui, que estão a 5km daqui E a lagosta é da nossa costa também aqui Então, além do tempero, do segredo do tempero Que é mais a mão do cozinheiro do que a minha A minha preocupação é a frescura e a qualidade do alimento Por isso, às vezes, as coisas mais simples são as melhores Porque o que interessa é a qualidade delas, não é? Bom, vocês já viram aí que a comida não tem segredo Mas tem segredo, tá? É um prato bonito, um prato gostoso É um prato super fresco, ou seja, comida fresca, como ele acabou de falar E excelente pra um verão, tá certo? Bom, agora aqui do meu lado está o Abi O Abi é guia da CVC Eu já o conheço há 11 anos Ele tinha cabelo naquela época, não era tão branco Nem eu tinha Não vou falar nada do que cabelo eu tinha naquela época Bom, Abi, como é que você começou a história de Pipa? Você que começou passeios pra Pipa Eu fiz com você o passeio Logo no começo não tinha quase nada Só uma barraquinha na praia É isso aí, Pipa não tinha tanta opção de restaurante A gente tem que comer na casa de pescador Comprar o peixe e comer na casa de pescador O senhor foi pioneiro praticamente nesse passeio Mas hoje a gente pode contar com a parceria aqui do senhor Vitor Do restaurante Marupiara E como indicação pra quem visita a beleza natural que é a Praia da Pipa A gente sugere exatamente um prato como esse Um prato do chefe Que ser potiguar é ser comedor de camarão Então nós sugerimos o camarão Com a lagosta Todo mundo vem afim de comer o alagosto Provar o alagosto E o meca que é conhecido como a picanha do mar Então um prato delicioso Acompanhado por manga Uma saladazinha Abacaxi E sem dúvida o peixe grelhado Também tá muito apetitoso Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito Então vem pra cá, Pipa É isso aí É natureza e comida gostosa É isso aí Venha pro Nordeste Tenha só o ano inteiro Pode vir a qualquer momento E pode encontrar aqui com a Bi Que é o guia da CVC Não vamos falar o que quer dizer CVC O que quer dizer CVC? É CVC quer dizer o nome do primeiro proprietário da CVC O primeiro dono Carlos Vigílio Cearelli É porque o Gasparzinho falou outra coisa Mas vamos deixar assim Vamos pra frente Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar no teu amor Vou te ensinar Me lambuzar Desse calor Segura a beca Te agarrar Pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai É comigo meu filho Vou me perder Me afogar no teu amor Perreter por quem calando a pé Vou desfrutar Me lambuzar Desse calor É comigo Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha que isso aqui tá bom Estou aqui na Playa de Graçada Eu vou comer aqui um mini pandioca Que aqui chama macaxeira Camarão Bom hein Vai mandar esquentadinha né É muito bom hein Você quer uma macaxeira Uma macaxeira com camarão Isso aí Olha a voz Você marcou Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Olha a teca Isso aqui tá bom demais meu filho Olha isso aqui Tá muito bom hein Mas o senhor tá dançando armado que eu vi É mesmo meu filho Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou fazer Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Vou me perder Me afogar Do teu amor Vou te escutar O que vamos usar Desse calor Te agarrar Pra me soltar Minha paixão Aproveitar Aproveitar O gosto Dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Arroz, feijão e companhia Olha quem tá dentro